E as meninas do Iranduba fizeram hoje o último treino antes do jogo contra o Flamengo. Elas vão disputar uma vaga na semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino. No treino as meninas estavam focadas e bem determinadas. Toda essa concentração é para fazer bonito no jogo de amanhã. O Hulk da Amazônia fez a segunda melhor campanha da competição. Mas o time quer mais e para isso precisa passar pelo Flamengo. O grupo continua focado. Nós temos a possibilidade de passarmos para uma semifinal de um Campeonato Brasileiro. Coisa que as jogadoras, a comissão técnica, que o clube Iranduba conseguiu por mérito. Na semana passada, no Rio de Janeiro, o confronto terminou empatado 2 a 2. E com esses gols marcados fora de casa, o Iranduba tem vantagem na partida de amanhã. O jogo lá foi muito bom e eu acho que para esse jogo agora nós estamos indo com tudo, né? Porque agora é tudo ou nada. Nós estamos bem preparadas e bem focadas. E para que as meninas do Iranduba sejam classificadas, é claro que elas precisam da vitória. Mas elas também podem empatar em 0 a 0 ou 1 a 1. Se o placar ficar em 2 a 2, a decisão vai para os pênaltis. Agora, se esse empate for mais de 3 gols, a vaga vai para o time carioca. Um jogo difícil, mas nós sabemos daquilo que temos que fazer, entendeu? É importante que nós tenhamos os pés no chão. Não conseguimos absolutamente nada ainda. Nós temos ainda 90 minutos e mais os acréscimos a serem realizados. E é muito importante o nosso foco, o comprometimento, a humildade. E para um dos destaques da equipe, a volante Jenny, a fórmula para garantir a classificação é repetir o primeiro tempo do jogo de ida. A gente tem que fazer os dois tempos aqui, o primeiro que a gente fez no Rio de Janeiro. A gente abriu um resultado bom lá, só que infelizmente elas se sobressairam no segundo tempo. Então, a gente tem que manter a postura do primeiro tempo que a gente fez lá. E Jenny tem mesmo motivos para estar confiante. Ela e a atacante Camila foram convocadas para o amistoso da seleção brasileira no dia 4 de julho contra a Alemanha. Particularmente, estou bastante feliz. Acredito que ela também, por ser a primeira convocação. A gente vai chegar lá, vai dar nosso melhor. Como eu fui convocação passada, já tem que chegar lá para mostrar tudo o que você tem. É, o Iranduba tem conquistado não só a Amazônia, mas também todo o Brasil. E os ingressos para a partida de amanhã são vendidos na bilheteria da Arena Amadeu Teixeira. A repórter Priscila Gama mostra para a gente como foi a movimentação por lá hoje. É isso mesmo, Marcela. Como vimos na matéria anterior, apesar do Iranduba ter a vantagem do empate, é bom que os torcedores compareçam mesmo no dia do jogo para incentivar o time. Já foram vendidos 3.800 ingressos. E o local de vendas é aqui mesmo na Arena Amadeu Teixeira, que inclusive deve funcionar amanhã das 9 da manhã até as 4 da tarde. Os preços custam entre 10 reais a meia entrada e 20 a inteira. O diretor de futebol do time, Lauro Tentardini, diz que as expectativas são boas para o dia do jogo e que as meninas se prepararam mesmo para entrar em campo focadas. Olha, nós já vendemos mais de 3.800 ingressos, temos mais de 1.200 distribuídos de forma de cortesia para patrocinadores e apoiadores do projeto. Então eu acredito que se o tempo colaborar, a Arena Amazônia estará cheia amanhã. Nós temos a vantagem do 0 a 0 e do 1 a 1. Não é todo empate que nós classificamos. 2 a 2 vai para os pênaltis, empate acima de 3 gols da Flamengo. Agora o Iranduba vai jogar no ataque desde o primeiro minuto. O time que joga para empatar perde. O jogo entre Iranduba e Flamengo é amanhã às 8 da noite na Arena da Amazônia. Se o Hulk avançar de fase, ele deve enfrentar o vencedor do confronto entre Santos e Aldax. Eu volto com você no estúdio. Obrigada Priscila. E olha, o sinal do SBT já está no município de Santo Antônio do Içá, no Alto Solimões. E lá o canal é 5. Santo Antônio do Içá, terra que homenageia o Santo de Lisboa. Por aqui, também tem os festejos. 13 dias em que os habitantes da cidade comemoram, rezam e pagam promessas. Essa é a praça que leva o nome dele, toda enfeitada. Até porque no mês de junho é só alegria. Bem no meio tem a igreja de Santo Antônio. Aqui os fiéis fazem seus pedidos e agradecem. Os freios que aqui vinham celebrar, estar junto com o povo, comunicar esse amor de Deus, levar a boa notícia do Evangelho para todos eles, escolheram, na realidade, Santo Antônio como padroeiro da comunidade. Os 23.400 moradores aqui da cidade podem acompanhar a programação da TV em Tempo pelo Canal 5. Nessa época do ano, existe muita festa e, principalmente, devoção a Santo Antônio. E este ano, de uma maneira especial, chegou para nós a relíquia de Santo Antônio. Vinda exatamente de Pádoa, na Itália. Os nossos superiores, o Frei Mateu e o Frei Carlos, trouxeram essa relíquia exatamente para aumentar a devoção do povo. A cidade é grande. Aqui, por exemplo, tem a comunidade São Salvador e São Gabriel, onde vivem pelo menos 200 famílias. A tradição existe. O meio de transporte não deixa de ser a velha canoa. Vai ter mais uma opção para a população, que antes a gente só tinha uma, uma opção. E hoje, com a vinda de vocês, vai se tornar muito, já de grande importância para a nossa população. Nesta casa, no centro do município, o seu Abraão reúne os dois filhos na sala para assistir televisão, quando ele soube da chegada do SBT ao município. Muito importante, porque a gente pode saber das notícias que acontecem em outros estados, além de ser o nosso estrado, e também saber das notícias que acontecem dentro do nosso estado que a gente convive. Todos concentrados na programação do SBT Amazonas. Na terra do santo, a terra das pessoas trabalhadoras. Todos já sabem, a TV em Tempo é no Canal 5. Amanhã nós vamos mostrar como os moradores de Amaturá e de Jutaí receberam a chegada do sinal da TV em Tempo. Nosso sinal já está em mais de 30 cidades do interior. Jornal em Tempo volta amanhã às 18h15. Até lá. Jornal em Tempo volta. Legenda Adriana Zanotto